Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica e vamos começar mais um BDM! Oi! Bastidores da Mecânica, canal Bastidores da Mecânica o seu canal preferido de automóveis do Youtube! E pra gente começar com aquele guy Vocês perceberam que eu só disse canal Bastidores da Mecânica, não é isso? É, eu não falei 4x4, propositalmente Hoje pessoal, nós vamos fazer um vídeo da montagem do motor Volkswagen daquele Fox galera, é isso aí! E tá aqui, vocês sabem quem será o montador desse motor? Quem? Quem? Ele! E pra começar a montagem pessoal, vamos dar uma olhada aqui no bloco o bloco é a primeira parte do motor que deve ser preparado para a montagem, vamos lá! Tá aqui o bloco do motor, ele foi na retífera, ele foi encamizar, passou por 0,50 e foi brunido tem essas ranhuras aí do brunimento quem acompanhou o canal BLM já viu muito vídeo de brunimento tá aqui também certo? o bloco vai ser lavado agora tá aqui as peças que o menino chinês já está providenciando menino chinês, cadê você? vem o menino chinês aqui vai ser o Mestre Black, mas vai levantar aí, olha olha o montador pessoal esse é o montador, vem aqui montador você não quer mais aparecer no vídeo, você tá tímido? o que aconteceu? pessoal, aqui a cadê? aqui, a biela aí ele ajeitando, tudo, pra montar pega a biela aqui, chinês emenda ela certinho aí na posição olha pessoal, menino chinês, além de tudo além de mecânica, é minha mágica, ó ele emendou a biela, ó como é que vai montar essa biela agora? ah, não deu pra fazer a graça chinês, segura pra nós aí pessoal, detalhe essa biela aqui, desse motor ela não é cortada veja o acabamento aqui tá vendo que é bem poroso? essa biela é quebrada ou seja, só serve em uma posição e somente numa biela não tem como montar errado, ó esse lado tá errado, ó ó, tá vendo? esse lado tá errado que menino chinêsinho segura assim pro pessoal ver aí, aí, isso tudo ó pessoal, esse lado aqui a gente tá montando errado, ó não encaixa, beleza? agora eu viro a posição certa aí turma tá vendo? na lateral ainda tem um corte ali mas aqui, ó some, praticamente que some a emenda esse lado aqui, ó quase imperceptível aí você tira aqui, ó e assim pessoal, são todas as bielas vamos pegar outra biela aqui pega essa outra aqui chineizinho, ó lá pessoal monta errado primeiro ó tá vendo? a distância aqui, ó ó, a distância, ó aí turma como não encaixa vira ela, xina tchanam opa, tchanam 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 agora sim, turma ó como você pode ver até some a emenda aqui na lateral ó praticamente você não consegue nem ver aí você tira aqui, ó e assim pessoal todas as bielas desse motor que é assim, ó a famosa biela fraturada turma e agora você começar a montar o motor primeira parte de qualquer motor é o vira-brequim então vamos acompanhar aí o menino chinês fazendo essa montagem beleza turma? então vamos lá vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quando dá esse talo, pessoal, tá nos quilos que o China programou pra apertar, ó. Pronto. Então assim, está apertado as bielas, turma. Top, né? Colocou o suporte do motor certinho. Mestre Black, vira ele aí, vamos fazer o movimento de tags agora. E aí, galera, está pronta essa etapa do motor, vira brequim, pistões e bielas. E quando eles estão montados, nós temos o famoso movimento sexy. Vai lá, Mestre. Olha aí, galera. Esse movimento dos pistões na camisa é muito top, né, cara? É top demais. É isso aí, turma. Amanhã, a gente continua na montagem do motor 1.0 aí do Foxy. Bora lá. E aí, pessoal. E aí, gente, deixa eu ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí turma, o motor do Fox Menino chinês já tá colocando o volante galera Já tá instalando o volante Já tá pronta a parte de baixo A famosa parte de baixo Já está pronto Cártel Bomba de óleo nova O cártel né Bomba de óleo nova Tensor da correntizada novo Bomba d'água nova Filtro Novo Certinho, bonitinho Já tá colocando Já vai pro carro Assim que o Carioca entregar o cabeçote E a gente já monta o cabeçote Eu acredito que o menininho chinês Vai colocar esse motor hoje ainda Vai dar parte dele hoje Aí tá aí galera BBM no ar 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 Volkswagen Fox, galera Você viu, menino, o chinês já montou a parte de baixo do motor E já está no lugar, turma A parte de baixo aqui, certinho Deixou essa cobertura aqui, ó Pra não cair sujeira dentro do motor Já encaixou Já está parafusando, turma Já está instalando o motor Começou a instalação, corredentada será nova Lavou, ó que beleza, serviço top, né, cara Graças a Deus, então, turma, vamos aí Montagem do motor Fox, turma 1.0, Volkswagen Então, pessoal, estamos seguindo com a montagem do motor 1.0 Volkswagen Fox Olha o cabeçote do carioca, chegou Menino chinês já estava preparando ele para colocar, para fazer a instalação Então, vocês lembram aquela carbonização, como é que estava, né Olha aí dentro agora aí Que beleza, né Top demais, galera Olha como é que estava lá dentro, vocês lembram? Agora tudo limpinho Está de novo Agora vamos fazer a instalação do cabeçote, turma Parafuso novo Alguém perguntou nos comentários aí sobre os parafusos, né Então, foi trocado, né Vamos colocar um jogo de parafuso de cabeçote novo Nesse caso aqui, beleza Então, vamos lá Tchau 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 Aí, turma Agora é o aperto técnico agora, ó Menino chinês está aqui, ó Com o torquimto na mão Torquimto de instala Quando chega no peso, aí, ó Chegou no peso programado por ele Instala, viu? Viu não, né Ouviu? Viu esse barulho? Escuta esse cheiro Olha lá Chegou no Chegou no peso programado No aperto programado por peso O torquimto dá um Emite um aviso sonoro Esse aí Novamente Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom E agora, pessoal, o motor do Fox está montado, turma. Dá uma olhada aqui, beleza? O serviço do Menino Chinas. Tudo montadinho. Certinho, fixado. E agora, vamos para o momento mais importante, né? Partida. Vai lá, China! Que beleza, hein, turma? Dá uma olhada aí, o funcionamento desse motor. Vou ficar perto aqui, só para a gente captar o barulho. Olha só. Ficou top, não ficou, galera? Nenhum vestígio de vazamento. Nem de água, nem de óleo. Nada. Tudo funcionando... Perfeitamente, turma. Olha o óleo chegando ali, ó. Olha o óleo aí, tá vendo o óleo aí? Se movimentando. Que beleza, hein? Deixar assim na posição que eu gosto dos torres perfeitos. Estava de cabeça para baixo. Vamos deixar as letras na posição de leitura. É isso aí, turma. Motor do Fox pronto. BDM no ar. Aí, ele aí. Dá um joinha para a galera, hein, chinesi? Volkswagen Fox, turma. 1.0. Estamos fazendo o RTC dele. Relatório técnico de campo. Vamos dar uma voltona agora. Vamos dar uns bons quilômetros. E depois a gente... A gente... Entrou o carro do cliente. Depois de sexta-feira, previsão de entregar amanhã. Vamos ver se a gente consegue lavar ele hoje e entregar amanhã. Beleza, turma? O carro está se comportando muito bem. Temperatura ideal. Desemperador ideal. Andando bem. 1.0. Além de ser 1.0. Motor justo ainda. Todo preso. Então, está muito bom nesse quesito. É... De trabalho ali. Tranquilo demais. Beleza, galera? Então, é isso aí. Vamos fazer essa volta com ele. Porque vocês sabem. O RTC da Águia é parte primordial na qualidade do serviço. Temos que testar para ver se está tudo certinho. E o motor, como eu já sempre digo, pessoal. Como a gente ir nessa volta de 70 quilômetros com ele. Em 70 quilômetros, se não acontecer nada, não acontece mais, não. Pode ficar tranquilo que vai funcionar perfeitamente. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Tchau. 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 Então, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um RTC da Águia Automecânica. Após 70 e... Deixa eu ver aqui. 75.8 quilômetros rodados. Estamos voltando com o Fox. Beleza, turma? Agora vamos encostar o carro aqui e vamos começar o momento mais esperado da história do YouTube. As perguntas e respostas do BDM. Beleza, galera? É isso aí. Então, bora lá. Turma, olha a hora. 15 para as 7, cara. Daquela hora que eu cheguei com o Fox, eu só estou conseguindo fazer as respostas agora. Vocês acreditam que esse final de tarde, sexta-feira, encheu de gente? Problema, caminhonete, carro, roçamento, pedreiro. Enfim, tudo que vocês possam imaginar deu agora, nessas horas. E eu falei, como eu tenho que botar um vídeo amanhã no ar, eu falei, eu vou ter que gravar o encerramento agora. Então, estamos aqui com o Messia, mestre Black de cinegrafista. E vamos começar agora, as perguntas e respostas do BDM. E para começar, olha aqui pessoal, do Gildo. Olha as palavras do Gildo, cara. O Gildo vai me fazer chorar um dia. Mas eu sou um homem, a moda antiga. Eu só sinto raiva e calor. Estou brincando. Neto, assisti esse vídeo duas vezes. Esse vídeo foi bom demais. Olha, todos são bons, mas esse ficou melhor até hoje. O melhor dos melhores. Essa interação das pessoas, fazendo pergunta direta, é bom demais. O triste é no final, quando a gente tem que escutar que o vídeo está acabando. Aí entra as gêmeas, que lindas. Oh, Gildo, cara. Brigadão, Gildo. E essa semana, não deu para fazer um vídeo. Eu falei, eu vou ter que fazer um vídeo top. Para a sexta-feira. Foi praticamente uma semana, um vídeo semanal. Se você gostou, Gildo, já missão cumprida então, cara. E o Bruno Marinho também falou. Maravilhoso começar o dia com o BDM 4x4. O mesmo vídeo, 208, o vídeo anterior. Oh, Bruno. E o vídeo? Alcançou as expectativas suas? Você falou, você está demorando porque está caprichando. Deu certo? Tamo junto. Pessoal, e o Diego Lírio falou assim. Boa tarde, Neto. Joia? Tudo joia, Diego Lírio? Aquele abraço para você, meu irmão. Rapaz, no minuto 1628, nunca tinha visto filtro racol em Hilux. Veio de fábrica ou é alguma adaptação? Se for adaptação, poderia mostrar com mais detalhes. Deus abençoe. Então, Diego Lírio, é uma adaptação sim. O nome desse kit é Puri Filt. Na faixa de 900 reais, mais ou menos. Foi colocado aqui. O cliente trouxe, comprou de uma loja de filtro e colocou. Para dar mais detalhes dele, eu vou ter que esperar um carro com esse kit para esse aqui, tá? Mas, colocado, beleza? E o cara gostou muito. O Francisco Nunes comentou, pessoal. Acho que vou me inscrever nesse canal. Risos. É, Chicão, você está esperando o que, cara? Se inscreve no canal aí, velho. Não se faça de rogado, não. Tamo junto. Ô, Francisco, eu preciso de você, cara. Nós temos chegado a 3 mil inscritos até 31 de dezembro. Eu fiz a conta aqui, pelo crescimento do canal, quando for dia 31 de dezembro, nós vamos ter exatamente 2.878 inscritos. Pelo crescimento atual do canal. O que vocês acham de a gente se unir e bater essa meta de 3 mil inscritos até dezembro, hein? Até dia 31 de dezembro. Bora! Então, todo mundo tem que comentar, compartilhar, se inscrever e dar o like. Dá o like. Já deu o like no vídeo? Deu o like no vídeo? Ó, o vídeo do motor do Foxinho. Dá o like no vídeo aí. Pessoal, eu preciso, antes de encerrarmos o BDMA, Gil, tu vai começar o encerrar mesmo. Tem duas perguntas, duas respostas de onde que eu dei, que é uma pergunta do Metal Tricolor. Ele diz assim, Neto, o principal motivo para a reunião dessa geração dar problema do Big Jetor é devido ao desruim? Adulterado ou tem outros motivos? Eu falei que tinha outros motivos, pessoal. Mas não é só isso, tá? Eu disse que era problema na fabricação. Mas não, pessoal. Desadulterado e ruim queima qualquer bico, inclusive os atuais, os atualizados, os chamados da borrachinha laranja. Beleza? Então, Metal Tricolor e todos os... Eu acredito que a resposta ficou incompleta. Então, eu queria passar para vocês. O bico tinha realmente um problema de vetação, que o Big Jetor, pessoal, era composto por três partes. A parte eletrônica, que fica em cima, a carcaça e o bico. A carcaça, que é a caneta, não é a caneta azul, é a caneta do bico. E a parte do bico é a ponteira. A ponteira sempre dá para trocar. Mas do bico seis fios, ou o bico chiquadinho da Hilux, nem a ponteira se troca. Quando dá problema na carcaça, também fica mais caro o molho do que o peixe. E se tem problema na parte eletrônica, aí tem que trocar o bico, certo? Esse bico da Hilux, dava problema muito na parte eletrônica, porque dava infiltração. Teve caminhonete que tinha queimado o bico, ou da borracha preta, após lavar o motor. Para vocês terem uma ideia da precariedade da vendação desse bico. Mas sim, diz de ruim adulterado, ele queima bico também, beleza? Então é isso aí. E outro, é aquele vídeo pessoal, que o W87 falou assim, depois ele editou o comentário. Ele falou assim, esse espelho da Hilux é bem porcaria, né? Já vi vocês trocando de várias aí. Esse Ops do China foi legal, risos. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Vai lá assistir lá, e vê o menino chinês. Eu pego no vídeo e gavo ele. Olha, esse é o menino de ouro. Mecânico qualificado. Nota 10. Vejam que homem. Aí quando eu viro para gravar o vídeo, assiste lá e vocês vão ver. Beleza? Então é isso aí. E sobre os espelhos, eu já falei ontem, né? O contramedida pessoal, o contramedida é assim. A Toyota lança uma peça, lança o carro. E tem uma peça que dá um defeito recorrente. Como o retentor da... O bico. O bico. Pronto. Vamos falar do bico. O bico de seis fios dá muito problema. Então qual que é o contramedida? Contramedida é uma atualização da peça. Às vezes até o formato muda um pouco. No caso do bico, a borracha que era preta passou para ser de laranja. Entendeu? Então isso é a contramedida da Toyota. Pelo menos pessoal, o BDM está se encerrando e ninguém falou de maréia. Graças a Deus. Ninguém falou de maréia hoje. Oh meu Deus do céu. Então turma, é isso aí. O BDM está chegando ao seu final. Você já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Deixa eu ver se o seu nome está aqui no canal. Eu não acredito. Seu nome não está escrito no canal? Rapaz, quem está esperando? Vamos lá. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá like no vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Como disse o Bruno Marinho. Entretenimento. Informação. Respeito. Honestidade. Este é o BDM 4x4. O melhor canal do YouTube. O jingle do Bruno Marinho. Tranquilo? Então galera, é isso aí. E para encerrar, como diz o Gildo, vai o vídeo que eu mais gosto das meninas, que é esse aqui. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e trocar o sininho. Eu gosto desse vídeo porque elas tocam o sininho. É muito lindo, né pessoal? Então turma. Ô Messia, confere aí se o nome dele está nos inscritos aí, Messia. Não acredito. Você ainda não está inscrito no nosso canal? Inscreva aí. Meu Deus. Se inscreva logo no nosso canal. Dá um like aí, ó. No sininho. Inscreva, vai. Dá essa foto aí pra nós. Valeu. Aquele abraço. Estamos encerrando mais um BDM. Bom final de semana pra você e pra sua família. Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Vídeo. Vídeo. Três, dois, um. Aquecimento. Tá contando um minuto embaixo? Tá. Três, dois, um. Vídeo. Gravando. Brincadeira. Faz hora de espirrar. Ó, dica de saúde do BDM. O melhor som para espirro é uísque. Tá. Uísque. Porque o ar, quando sai do espirro, ele alcança 150 gramas por hora. Então, o que é gringueiro nos pulmões é a palavra uísque. Tá bom? Tá bom. O Messias tá curtindo o sol das gringas. O Messias. O Messias. Peraí, deixa eu carregar aqui. Depois eu corto. Aí olha pra baixo e depois você vai. É, conta assim, ó. Fica aí contando assim, ó. Peraí, espera um pouquinho. Espera, vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.